O mandado de prisão contra o conhecido como Feitosa, ele é acusado pela prática de vários homicídios na zona sul de Terezina, Marcelo Fontenelle. O mandado de prisão foi executado pela Força Tática da Companhia do Promorar. João Vitor, Feitosa da Silva, de 19 anos, é conhecido apenas como Feitosa. Contra ele, pese a acusação de homicídio que aconteceu há poucos meses. Ele está envolvido no homicídio de um indivíduo conhecido como Luquinha, o apelido de Luquinha, Lucas, no bairro Dignidade, na região do Promorar, no ano passado. João Vitor não reagiu à prisão. Com ele, os policiais apreenderam este revólver calibre .38 especial, de cinco tiros. A arma estava toda municiada. Tivemos êxito em encontrá-lo na casa do avô, com um revólver .38 e cinco munições não deflagradas, e conduzimos o mesmo aqui para a central deflagrante. Onde o mesmo vai ser apresentado à autoridade policial para tomar as devidas providências em relação a esse mandado de prisão e ao revólver que foi encontrado em poder do mesmo. O acusado foi trazido para a central de flagrantes. Daqui, ele seguirá direto para uma das unidades prisionais. Feitosa, como é conhecido, já tem passagens na polícia pela prática de roubo. Ele é rival do Catita, que foi preso na última terça-feira. Os dois comandavam vários crimes na zona sul de Terezina. Por isso, apesar do porte físico frágil, Feitosa é considerado muito perigoso. Havia uma rivalidade entre as gangues da Irmã Dulce, que é a gangue do Catita, né? Não da Irmã Dulce, mas onde o Catita morava, ali na região do Morro do Cambota. E do Angelim, onde o elemento, conhecido como Feitosa, que foi preso agora, também comandava alguns indivíduos. E eles iam lá no Morro do Cambota efetuar disparos, quando também a gangue do Catita vinha de efetuar disparos no Angelim. Obrigado. Obrigado.